Fala galera, já é outro dia, hoje nós vamos colocar os bancos e eu vou mostrar para vocês como é que está o interior com os bancos do ELX e como vai ficar os bancos do T-Jet aí o nosso ponto, beleza? Rodinha, você que não assistiu o episódio 5, vou deixar o link aí da playlist aí, assiste todos os vídeos aí vai achar legal aí pessoal, projeto muito bom, muito bacana e a gente quer fazer tudo, muita gente pergunta vai ser turbo? Vai ser turbo galera, não vamos botar turbo, não sei onde eu vou arrumar dinheiro ainda não sei se vou conseguir arrumar alguma parceria, mas não vamos fazer de tudo para esse carro ser turbo beleza galera? Então, uma coisa eu garanto para vocês, nós vamos abrir esse motor inteiro, revisar esse motor inteiro nós vamos gravar todos os vídeos, todos os passo a passo, nós vamos tirar a cárter, nós vamos tirar o cabeçote nós vamos tirar os prisioneiros, nós vamos fazer tudo nesse motor para deixar ele confiável, beleza? a parte do turbo, acho que até lá, acho que a gente vai ter uma condição aí, beleza? teve gol aqui galera, até na final da Libertadores aí, alguém vibrando aí, mas é isso aí, bora lá e não perca aí, assista até o final, deixa o like, comentário galera, dá essa força para a gente aí que a gente precisa, para a gente poder concluir esse projeto aí e poder gravar conteúdo para vocês tá aí galera, interior, como é que tá? esses bancos nós vamos vender, tá galera? galera, mas vou lavar os bancos, tá? quem comprar vai levar os bancos lavados, tá pessoal? assim como as rodas, eu vou tirar os arranhãozinhos, esse banco, quem for comprar ele, eu vou entregar lavado o volantinho com o comando, né? comando aqui, que a gente vai ativar isso aqui, mas depois o carro estiver pronto beleza? essa parte aqui galera, esse aqui vai ser preto, tá? nós vamos pintar, nós vamos botar um doisinho aqui, botar a moldura depois, outro processo vai ser o talento que nós vamos dar no som então tá aqui os bancos, tá bem sujo, tá galera? mas esses bancos nós vamos lavar, nós vamos gravar vídeo lavando o banco e nós vamos gravar vídeo também pintando as rodas, tá galera? então quem for comprar aí, vai ter um negócio aí seu de garantia aí gravado, vai ver todo o processo beleza? então vamos arrancar esses bancos aqui agora não sei se eu vou conseguir gravar fazendo galera porque aqui já tá ficando meio escuro tá? mas nós vamos gravar aqui pelo menos um antes e depois vocês vão poder ver aí, beleza? mas não tem segredo galera, é você ter um jogo de chave torque soltar os parafusos aqui aqui já não é torque, aqui eu acho que se não me engano é uma 12 ou é 13 soltou o banco, aqui é dobradiça dobrou, tirou e já era muito fácil, beleza? então bora bom galera, tá aqui é, só dando mais um talento aqui no para-choque aqui galera conseguimos alinhar, tá? ficou alinhado essa parte do para-choque aqui certo? aqui pessoal ainda tá um pouco desalinhado mas é só essa parte aqui isso aí depois a gente vai fazer com mais calma alinhado aqui e alinhado aqui aqui a gente percebeu que esse para-choque aqui já foi amarelo então provavelmente esse para-choque foi comprado por um dono de um tijete vermelho que deve ter batido comprou um para-choque amarelo e tá aí o as rebarbas de tinta aí mas ele ficou bem alinhadinho também, ó certinho tá? essa parte aqui pessoal ela fica bem na curva aqui mesmo tá? pra poder o fender vir certinho aqui entendeu? eu fiz o teste com o fender e agora eu vou mostrar pra vocês os bancos, galera olha como é que ficou os bancos muita gente vai perguntar nos comentários faz adaptação? zero adaptação, galera deixa aqui não vai abrir não vou tentar mostrar aqui por dentro aqui zero adaptação, galera é tirar um e pôr o outro, tá? e esse banco é bipartido, tá pessoal? então tem uma base bem naquele canto ali certo? tá tudo sujo, tá galera? o do passageiro eu tinha feito um vídeo demonstrativo de limpeza mas já sujou de tanto ficar parado pega poeira mas a parte de estética a gente vai fazer depois, tá galera? o importante agora é o que? é tirar as peças que a gente precisa arrumar pra poder vender então esses bancos aqui, galera estão novos só que estão sujos então nós vamos lavar vamos gravar o vídeo lavando esses bancos os bancos vão ficar zero e as rodas nós vamos pintar aqui o step vou deixar aqui e nós vamos também pintar as rodas alguns arranhãozinhos e vamos dar um banho de verniz pra ficar brilhando beleza galera? então é isso aí nós vamos agora dar uma volta nele já já a gente volta gravando aqui bom galera a gente tá fazendo uma chupeta aqui, tá? a gente tá usando esse Celtinha esse Celtinha, pessoal vai virar um projeto do canal a gente vai pintar o teto vai corrigir o tom de cor tá vendo que os tons aqui estão diferentes então ele vai tomar um banho vou gravar tudo pra vocês Celtinha vai ter muito conteúdo legal e vai ajudar no conteúdo do focão do focão, ó pessoal do puntoso aqui, beleza? eu vou tirar ele aqui já vou mostrar o banco banco de trás pra vocês aqui esse Celtinha aqui vai ter muita coisa legal pessoal que eu vou gravar pra vocês tá? banco do Onix feito uns amp-grade legal nesse Celtinha eu vou mostrar pra vocês Celtinha do meu amigo Douglas eu vou falar tudo a respeito desse carro e aí nós vamos gravar agora esse vídeo agora mostrar a parte do banco de trás do banco do ponto vamos dar uma volta pra carregar a bateria aí nós vamos guardar o ponto vamos fazer um trabalho no Celta e vamos tocar todo esse projeto aqui beleza? galera, muita gente me perguntou o que que eu ainda não terminei de botar o para-choque traseiro pessoal, a minha traseira tá amassada então não dá pra fazer alinhamento eu vou ter que desamassar a traseira pra depois pra depois eu eu botar o para-choque traseiro pra poder alinhar o para-choque traseiro não dá pra alinhar desse jeito aqui, pessoal tá certo? mas conseguimos aí concluir boa parte do objetivo aí que era tirar as peças que dá pra vender certo? pra poder continuar o projeto aqui e ter dinheiro pra financiar o projeto beleza, galera? então é isso se inscreve no canal dê seu like deixa um comentário pessoal, dá essa força aí vai ter muito conteúdo bacana a gente quer mexer nesse motor a gente vai mexer nesse motor então a tua participação aí nos comentários aí vai ajudar demais beleza, galera? então até o próximo vídeo e tamo junto bom, tá aí galera o banco de trás sujo, né? não do isso a gente vai dar um trato e quanto mais sujo melhor pra gente poder testar alguns produtos beleza, galera? e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.